Olá, eu sou o Pablo, do Podcast Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram esses tipos. Veja o primeiro link na descrição. Não? Jogador de futebol, não? Deixa eu falar o que ele é quem entra em investigação em cima de mim. Brincadeira. Tá. E aí... É conto do Brasil, em Porto, o Galvez. E aí, na despedida, ele falou, quero fazer uma coisa legal, assim, pra se despedir do Brasil, não sei o que e tal. Falei assim, beleza, a gente organiza alguma coisa. E aí, lá no lunch, eu botei 13 mulheres. Pra ele comer? Pra ele comer. Ele não aguenta. E eu fiquei parecendo aquelas cafetinas, sabe? Deitada na cama com um charutão. Só vendo acontecer. Nem gosto de charuto, mas só pra fazer a pose, entendeu? É. E olhando, assim, a putaria. Mulher chupando, mulher, mulher pegando, mulher, mulher... O cara e 13 mulheres, caralho. E ele catando uma, jogava assim. E ele era bruto, viu? Ele pá, 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 e toma, vem. Pá, 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 jogava e eu... Caralho. Isso daria um filme legal.